Quando você vê criança de colete indo para os brinquedos, entrando no Playland, pode ter certeza que é criança feliz, que está animada, curtindo uma super festa. Gente, comemora seu aniversário com seu filho aqui no Playland, é o máximo. Eles se libertem de montão porque são áreas específicas, totalmente voltadas à criança, tá? E oferecendo de tudo para uma festa de sucesso. Eles têm brinquedos eletrônicos maravilhosos, em alguns parques, em algumas lojas, você vai encontrar montanha-russa, tem ônibus, é simplesmente o máximo. Olha a criançada ali, olha lá, todo mundo vai passear. E você quer aniversário feliz, hein? Eventualmente fica animado e curte muito. E é muito feliz para os pais também. Vem aqui. Gente, é uma festa completa, com tudo que você tem direito, com tudo que seu filho sonha, por um preço muito pequeno. Vem entrando, você vai ter três horas de brincadeira à vontade. Olá! Olha que urso bonito! Você tem direito ao salão de espetos do Playland, que é uma graça. E a criançada ainda se diverte muito, porque olha, tem lembrancinha, você ganha uma bela bola que está aqui embaixo, olha que beleza. Bonita, né? Tem direito ao Playcard para brincar nos trinquedos, tá? E ainda ao convite de aniversário, é um convite tanto. Então, não dá para perder tempo. O adulto não paga e a criança que estiver assistindo pelo Shop Tour vai pagar apenas R$ 14,00 por criança. Então, dá uma ligadinha. Tem lojas ainda mais baratas que cobram apenas R$ 8,00 por criança. Então, ligue, consulte e faça as festas do seu filho todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado, das 10h às 22h. E os shoppings no País de São Paulo, tem no Morumbi, no Cender Norte, a Liga Duva, a Interlagos, Eldorado, ABC Plaza, que é esse shopping aqui por acaso. O telefone é 0800-55-1599. E você aqui do Vinícius do Método, fala aí, tem contato com o filho do projeto de aula prática, que é o máximo. Playland. Liga!